Em ti há qualquer coisa que me aline, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me aline, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, em ti há qualquer coisa que me traje sempre, Mais para os crianças de saudade, mais dura que o olhar com o que tem feito, mais dura que a força é da verdade, mais dura que o olhar com o que tem feito, mais dura que a força é da verdade. Se a minha vontade se dupe, maior que o orgulho e a verdade, só era o que a calma e o que tem feito, só era o transporte à realidade, só era o que a calma e tudo, só era o transporte à realidade. Obrigada.